Fala pessoal, hoje eu vim caminhar um pouco, esses dias tava chovendo muito, tava quando sair um pouco de casa cara, tá chovendo demais E resolvi vir caminhar um pouco aqui, pra aproveitar né, o dia que não tá chovendo, pra fazer um barulhinho aí Eu tô aqui em Portugal, em Castelo Branco E aqui é bem bonito pessoal, ó, eu gosto muito disso, morei em Jundiaí, morei em Curitiba né E agora tô aqui em Portugal e todos os lugares que eu morei sempre teve esse contato aí com a natureza E isso é muito bom cara, porque, não sei vocês, mas cara, reduz bastante o estresse viu Mas bastante mesmo, reduz muito, eu acho bem legal Mas então pessoal, eu quero conversar com vocês um pouco Porque eu vejo que tem uma galera querendo vir aí pra Portugal, sempre teve né cara, é mó hype isso, tá bem alto né E eu queria passar umas dicas pra vocês, porque ao mesmo tempo que muita gente vem Muita gente também que é, que chega aqui, acaba indo embora também Porque se diz, sim, não gosta né, acha uma ilusão Tem gente que fala que paga muito imposto Enfim, todo tipo de reclamação, no final a pessoa acaba não se adaptando né Saudade do Brasil também, muita gente, como vem que vem pra cá Fica com saudade do Brasil E volta família principalmente Aí eu quero passar umas dicas pra vocês Olha, primeiro, aproveitando sobre saudade da família Se você é uma pessoa que nunca morou longe da família E sempre esteve acostumado a sábado e domingo Ter churrasco, festinha com a família, reunir né No Rio fala muito de resenha Ficar com os amigos, sair pra comer uma pizza com os amigos Então, se você é dessa pessoa aí Cara, você precisa pensar se você vai conseguir se adaptar aqui Porque, pensa Pensa bem Aqui você não vai conhecer ninguém Você vai criar suas redes de amigos ainda Que não é igual ao Brasil, não é tão simples Fazer amigo Então, as pessoas são um pouco mais reservadas Não acho fechadas não Porque você conversa com todo mundo, todo mundo conversa contigo Mas as pessoas são mais reservadas Principalmente por você ser brasileiro Outros brasileiros vão tomar muito cuidado com você Pra até te conhecer Porque, infelizmente, a gente sabe que tem muito brasileiro também Que faz besteira Deixa eu mudar aqui a câmera E... Então, aí você vai... Cara Assim, toma cuidado Porque se você tá acostumado A ter esse contato direto com a família Aí você precisa realmente Repensar se aqui vai ser um bom lugar pra você Porque você vai ficar muito no seu núcleo familiar no início Até você começar a ter mais amizade, né? Começar a fazer networking e tudo mais E o trabalho também, provavelmente E aí agora aproveitando e falando sobre trabalho Cara Meu conselho pra todo mundo, tá? Venha com o bicho Eu sei que tem gente que vende como turista Que se legaliza Não tô falando contra aqui Mas também não tô estimulando, tá? Cada um sabe o que faz da vida Principalmente, cara Se você é de TI Porque tá precisando de muita gente de TI aqui Então, qual é a... O meu conselho aqui pra vocês? Primeiro Passar o carro aqui Cara Tenta vir com o bicho Seja de procura de trabalho Seja com o bicho de... O teclisa Que é o que eu vim Ou visto de empreendedor Que é o D2 Visto de estudante, talvez Não sei Mas venha com o bicho de... Mas venha com o bicho Porque quando você chega aqui E você tá como turista Você quer ficar O empregador sabe Que você tá precisando Do contrato de trabalho Sabe que você tá... Tem um tempo determinado ali E tá gastando em euro, né? Então o seu real Você tá gastando em euro Na conversão Cara Ele sabe que você tá disposto Praticamente tudo Qualquer tipo de emprego Com isso O que que vai acontecer? Você vai trabalhar Igual um cavalo Sinceramente Você vai trabalhar muito E aí que muita gente se ilude Por exemplo Restauração A gente fala assim Ah, tem muito preso em restauração Restauração aqui, pessoal É geralmente de 10 da manhã Você vai trabalhar de 10 da manhã Até as 3, 4 da tarde E aí você vai parar 3, 4 da tarde E vai voltar às 7 da noite E vai trabalhar Até 11 da noite 10, no mínimo 10 da noite E pode trabalhar Até 1 hora da manhã Se falta temporada Facilmente Até 1 da manhã Então Você vai se sentir explorado E tem um detalhe É que eles não pagam hora extra Muitos não pagam Alguns pagam Alguns pagam Mas muitos não pagam Vão te dar um valor Um extra ali Que não vão pagar Suas horas extras Você vai se sentir justiçado Principalmente porque As leis trabalhistas aqui São bem diferentes do Brasil Então Sim Vou dizer bem diferente Mas são diferentes Principalmente no que tange Essa questão de hora extra E tudo mais Então eu tenho ciência disso Ah, mas você está falando isso Para vir e não vir? Não Estou falando isso para o que vocês Caso venham Vocês vejam o lado Eu poderia aqui Cara Ficar falando Ah, olha Comprei um carro aqui Ah, comprei um iPhone aqui Comprei não sei o que Cara Isso Sinceramente Não é por isso Que você vai vir Para comprar Portugal Para comprar uma coisa Ou outra Até porque Para dinheiro Eu ganhava mais dinheiro No Brasil E vou te falar Para algumas pessoas Em todas Vale a pena Se for questão de dinheiro Você ficar no Brasil Principalmente para TI Agora eu falo para o público de TI Cara Se tu fala inglês Se você Tem inglês aí Avançado Pelo menos Intermediário para cima Eu não sei Se você Se você quer dinheiro Se vale a pena Você vir Agora se você Assim como eu Estava buscando aí Paz Tranquilidade Agora são 7,39 Está até Dado ainda Demora para os conhecer São 7,39 Se você quer Poder andar Estou com um iPhone aqui O 14 Que estou filmando Estou com um relógio Carteira aqui Cara Tranquilo Você é o lugar mais seguro do mundo Não sei Se é o lugar mais seguro do mundo Mas quer um lugar seguro É Pelo menos onde eu estou aqui É Não sei se em Lisboa É Se no Porto É Mas aqui É bem seguro Então eu vim por essa questão De segurança Qualidade de vida Reduzi também um pouco a ansiedade Trabalhei em São Paulo Um tempo E cara Quem trabalha em São Paulo Sabe que o ritmo é muito Cara É muito elevado É muito elevado Talvez não sejam todos os empregos Mas Geralmente Nas posições que eu estava De liderança São Assim É um nível Absurdo de exigência Competitividade E você acaba Num momento ou outro Ganhando muito dinheiro Mas vendendo A sua saúde também Então Não sei se vai Se vale a pena Tá Sendo bem Bem sincero Então Esses são os motivos E também E também Internacionalizar a carreira A internacionalização De carreira Que eu vim buscar aqui Eu já tinha Trabalhava com equipe Já da Europa Mas eu queria também saber Como que é Atuar Mais tempo Diretamente Só com o público europeu E Cara É diferente Eu tinha uma ilusão Tá Já avisando Já que Aqui eram as coisas mais fáceis Não O pessoal trabalha menos Não Não Eu trabalho em TI Mas Você trabalha bem Você trabalha aqui O que acontece é que Tem períodos Tem períodos que é muito crítico E períodos que é mais tranquilo Então Isso É que você precisa entender Nos períodos mais críticos É bem puxado Bem Elevado Aqui é Como a gente está lidando com tecnologias Sempre São tecnologias de ponta Então Tem muita coisa que você não vai saber Tem muita coisa nova chegando Que você tem que aprender Você tem uma semana Duas semanas para aprender E botar em produção ali Botar para Para funcionar Então Em relação a tecnologia Que eu posso dizer para vocês É isso A gente vai usar coisas Que já são um pouco mais antigas também Mas também a gente vai utilizar coisas Que são bem Bem modernas Algumas vezes E você vai ter pouco tempo para aprender Tá E essa Isso é um lado bom Eu acho que é bom Porque você vai estar sempre aprendendo coisa nova Mas também é um lado ruim Que você vai ter que Às vezes ficar depois do horário Estudando Entendeu Como você às vezes vai ter um horário Que você não tem muita coisa para fazer Você vai poder estudar também Então Essas são as diferenças Tá De Europa E Voltando aí o assunto Conectando né Junto com Quem quer vir para cá A minha dica Cara Venha para cá Com Com a visão de que A longo prazo Você consegue fazer dinheiro aqui Tá Não vou te enganar Mas aqui No Nos primeiros Sei lá No primeiro ano Segundo ano Provavelmente não Você vai correr atrás de documentação Tudo mais Tem outros países aqui da Europa Que você pode trabalhar também Isso é uma coisa que depois eu posso falar Você pode morar em Portugal Trabalhar para outros países Muita gente faz isso Passa muito carro aqui agora Vou fazer um barulhinho Esperar passar Nossa Muito carro né Tô na pista aqui né Pessoal Então assim Pessoal Tem como morar em Portugal Trabalhar para outros países Tudo mais Mas Às vezes Muitos países eu vejo Que quer que você se mude para lá E aí quando você vai botar na conta do lápis Nem sempre vale a pena Tá Sendo sincero Em questão financeira Às vezes até de qualidade de vida mesmo né Parece não Mas O fato aqui de Portugal Falar o mesmo idioma O fato daqui de Portugal Ter uma culinária bem parecida com a nossa Cara Isso aí faz uma diferença Principalmente De quem tem filho como eu E aí Para Para filhos né Vou também falar um pouco sobre Essa questão Seguinte Aí no Brasil Geralmente as crianças estudam De sete e meia Oito horas da manhã Até meio dia Uma hora né Aqui pessoal Já é um pouco diferente Aqui como que que vai acontecer Vocês vão estudar Os seus filhos vão estudar Na verdade Das sete e meia Até as quatro e meia Da tarde Então isso muda bastante Porque pensando Ele vai entrar em sete e meia Vai fazer as matérias dele E vai ter que parar Aí Uma hora Vai parar uma hora da tarde Mais ou menos para almoçar Vai almoçar E depois Isso na escola Então você pode buscar Também na escola Se você conseguir E aí depois Das duas e dez Dois e meia Volta Novamente Para as aulas E fica até As quatro e meia Por aí Me manda aqui Para ver se aqui fica melhor E então O que que você tem que pensar nisso O seu filho também pode Também sofrer com adaptação O filho Filha né Porque isso também é diferente É mais É mais puxado Entendeu E por isso que eu acho Também que a educação aqui Ela de fato é melhor Porque a criança Ela fica mais tempo na escola Ela tem mais matérias E as matérias tem mais tempo Os professores tem mais tempo De trabalhar Né Estou andando até aqui Eu acho que aqui está um pouco mais silencioso Então a minha dica para vocês é Cara Se você quer vir para cá Só pondere também Os pontos negativos Os pontos que Que talvez faria você não gostar Não se adaptar Porque Tem muita coisa boa Eu tenho particularmente Mais coisas boas Para ver aqui Para dizer Do que por coisas negativas Mas para algumas pessoas Eu entendo Que os pontos negativos Que aqui tem Podem fazer elas voltarem Um principal É a distância da família É o Como posso dizer Isolamento social No início Que você vai ficar mais No seu núcleo familiar E mais O que eu poderia dizer Ah Essa questão financeira Que as vezes o dinheiro Fica mais apertado Se você não negociar Um bom salário Ou você não conseguir Um bom salário O seu financeiro Vai ficar um pouco mais apertado As vezes você já tinha Um patamar de vida Um pouco elevado No Brasil E aqui você vai ter Um patamar um pouco menor Porque você está começando A vida Então isso é normal Por exemplo Eu morava em Curitiba Numa região nobre Eu tinha ali um apartamento Alugava um apartamento De três quartos Com condomínio Condomínio tinha piscina Com aquecimento Tinha tudo Tudo completo De piscina Assim de condomínio Sala de jogos Tinha um mercadinho Dentro do condomínio Com esses eletrônicos Você pega pelo aplicativo Portaria 24 horas E tal Era um condomínio Condomínio não era de luxo Mas era bem confortável E morava próximo Ao Parque Barigui Que eu amo É uma coisa que eu sinto saudade O Parque Barigui Você que é de Curitiba Aí é uma coisa que eu sinto saudade Ali tem um parque Aqui É bom Mas não tem como comparar Não se compara Ao Parque Barigui Lá é incrível Mas então assim Isso pode mudar pra você Porque Esperar o carro passar Isso pode mudar pra você Porque Imagina Esse é um padrão de vida De classe média Classe média alta Talvez Que eu tinha no Brasil Aqui Classe média É um padrão de vida Que quase todo mundo tem Porque aqui Não tem tanta desigualdade social Quanto tem no Brasil Não tem tanta Existe Mas não é tanta Como no Brasil Então nesse ponto Talvez você não vai se adaptar Quem está acostumado Para não ter empregado Quem está acostumado Com luxo Por exemplo Meu carro Meu primeiro carro Cara Que eu tive que comprar Comprei a Vista Que eu não tinha crédito Ainda pra comprar Eu Cara Eu vou te falar Era um carro assim Já 2005 Né Um carro aqui Já meio assim Meio rodado 200 mil rodados Meio manual No Brasil Meu carro Era um carro de 2016 Era um carro japonês Automático Né Então assim Um outro conforto Um carro com pouca quilometragem Tinha 60 mil Com 58 mil rodados Que era um Honda Fit Aqui eu tinha um Ciat Ibiza Né Eu agora que eu consegui Quase três meses depois Eu consegui vender Vendi Vendi não Dei de entrada E comprei um outro Comprei um Um SUV Né Tem que entrar em casa Tô andando com ele Tem que andar Com ele Mas o título de residência Demora um tempo O meu demorou Todo o processo Da gente quando cheguei aqui Quase três meses Pra chegar Ou três meses Uma coisa assim Pra que ele chegasse Só quando ele chegou Que eu pude então Comprar um carro Então Essa é uma outra coisa Que você tem que ponderar também Né Porque Por mais que você Por mais que você Tenha Todo Venha com visto Venha com tudo E a gasada Os documentos Demoram aqui em Portugal Demoram muito Então Você tem que entender Você não vai chegar aqui E poder comprar um carro Até pode Algumas pessoas Fazer loucura E sair comprando Mas Não é assim E aí Eu vou ter que Vou ter que dividir Esse vídeo Porque ele vai ficar grande Mas Uma outra coisa Que vocês vão ter que entender É o seguinte Aqui Muito brasileiro Chega E sai comprando Um cara Carro E financiando em dez anos Mas é carro caro Aí fica uma parcela De duzentos e pouco Aí Trezentos e pouco Durante dez anos E o cara ganha Mil duzentos euros Mil euros Às vezes Quando ganha isso Cara Não faz isso Não faz isso A não ser que você ganhe um salário Seja de TI Por exemplo Já ganha um salário Acima de dois mil TI aqui A maioria ganha Entre mil e oitocentos Para cima Salário de entrada É isso daí Geralmente É isso daí Não é uma regra Mas para a maioria das pessoas Então assim Se você não está nesse caso Cara Compre um carro barato Se for financiar um carro Financie um carro De até dez mil euros Um máximo Ou menos Porque as pessoas Tinha que sair fazendo dívida Cara Eu por exemplo Poderia ter comprado Eu troquei meu iPhone aqui Porque o meu estava Com a memória De sessenta e quatro gigas Eu queria um maior De duzentos e quinta e seis Aí eu comprei logo Quatorze Porque a diferença Do quatorze Para o treze Era quase nada Cara Eu estava com o dinheiro guardado Aí eu falei Pô Eu vou comprar a vista Ou vou parcelar Cara Comprei a vista Minha empresa Deu uns trezentos euros De ajuda Para comprar Também telefone Aí eu peguei o dinheiro Que a empresa me deu Peguei mais o meu dinheiro E dei no iPhone E comprei a vista Para não ficar criando dívida O carro Eu também comprei a vista Porque eu não tinha como financiar Mas o carro é uma coisa cara Para ter que financiar Não adianta Porque aqui você precisa de carro Então eu financiei o carro também Mas Tudo assim Quantos porcento Aquilo vai pegar do teu salário Tudo calculado Para que você não tenha Tem que passar perto E uma outra dica também É Tanto serve para você Estar no Brasil Para você que quer vir para cá Para Portugal Para os Estados Unidos Para onde você quiser ir Cara O brasileiro precisa aprender A economizar dinheiro Para assaltar É preciso economizar dinheiro Pessoal Porque Eu sei que é muito tentador Você está com dinheiro sobrando E você quer gastar Tal Ou então você já faz dívida Contando com dinheiro Mas cara A gente precisa Aprender a guardar dinheiro Você nunca sabe da emergência Ou até oportunidade Eu por exemplo Consegui comprar esse telefone Porque deixei o dinheiro guardado Consegui comprar o carro Porque eu deixei o dinheiro guardado E não saí torrando o dinheiro Então O que eu estou querendo dizer para vocês Tudo é planejamento Tudo é você fazer um estudo Não é só planejamento Eu acho que junto com o planejamento Entra um estudo Sobre o que você quer O país que você quer ir E se você realmente quer Quer sair do Brasil ou não Se o Brasil não fosse um país Tão violento Com uma política tão estável Com a desigualdade tão grande Com o nível de educação tão ruim Eu não sairia do Brasil Eu acho que eu não sairia do Brasil Espero que um dia melhore Para que eu possa voltar E ficar no Brasil Que eu amo o Brasil Sinto maior saudade do Parque Barigui Saudade das pessoas também Gosto muito de Curitiba Curitiba é lindo Mas o Parque Barigui É que na hora de caminhar Eu sinto mais falta E claro Não estou falando do lugar Mas as pessoas também Família Tudo mais Mas se você Não tem um motivo claro Acho que eu resumo a isso Talvez Não seja interessante Você sair do Brasil Pensa bem Porque Não é fácil Pessoal Por mais que você venha legalizado Por mais que você tenha Uma boa reserva financeira Cara não é fácil Não é mais quando você tem família Se você é solteiro Tranquilo Você vem Não gostou Vai embora Agora se você tem família Tudo isso tem que planejar Tá Tem que planejar Muito bem Agora se você me perguntar A minha opinião Cara Eu acho que está valendo Muito a pena Porque Para mim Olha Essa hora aqui Agora já são Vai dar 8 horas 7h52 Eu estou aqui Tranquilo Com telefone Estou filmando aqui Clima agradável Não tem poluição Aqui tem barulho no carro Isso é chato Mas quando a pista Eu quero o que Não tem que fazer E eu me quero gravar no parque Porque fica muita gente Muitas crianças Eles não gostam de ter filmado Então eu fico aqui longe Respeitar isso também Então pessoal Para mim está valendo a pena Mas é porque Eu estou encontrando Aquilo que eu vim buscar E que eu sabia Que eu iria encontrar Agora se você Não tem noção Do que você vai encontrar Aí que pode ser Complicado E claro Por mais que você se planeje Vai ter muitas surpresas Então reserva financeira Planejamento Concentração Tudo mais Você vai ter que ter Dedicação e resiliência Também Para que você possa fazer Uma boa imigração Eu só não aconselho ninguém A vir sem um visto Adequado para Para residência Para moradia Seja para trabalho O que você queira Aposentadoria Porque Se você Vim para cá Pessoal Sem documento E vim como turista Para procurar emprego Então ficar Se prepara para sofrer Porque você vai sofrer Porque você vai ter Que trabalhar muito Você vai ter que passar Por muita dificuldade Arrendamento aqui É muito difícil Assim é muito difícil Muito Não é só você Ah eu tenho dinheiro Não é isso Não interessa Se você tem dinheiro Não tem opção De arrendamento Aqui assim Muito Por exemplo Eu estou aqui Eu consegui alugar Porque a minha empresa Tem um acordo Com a Câmara Que é como se fosse A prefeitura daqui E a Câmara Então ela me disponibilizou O imóvel Com desconto Com valor de desconto Tudo mais Mas ela conseguiu o imóvel Que eu queria Então ela tinha o imóvel Ali disponível Mas quando eu fui lá Ver o imóvel Tinha mais outros Cinco funcionários Da mesma empresa Que eu estou Ou de empresas Similares ali Tudo mais Para alugar E eu só tinha Tinha cinco Não tinham sete pessoas Que eram cinco imóveis Disponíveis E de três quartos Que é o que eu queria Só tinha um ou dois Então assim Não tem Eu tinha dinheiro Para dar alguns meses De calção Tudo mais Mas cara Não importa Se você tem dinheiro Entendeu Não interessa Então Essas coisas Que você tem que pensar Mas era uma dificuldade Que eu já sabia E bem Não foi diferente Não foi fácil Foi bem difícil Andei bastante aqui Para também procurando Que eu estava procurando Também imóvel Mas deu tudo certo Graças a Deus Tem dado tudo certo Só tenho a Só tenho a agradecer Estou indo para casa Agora está começando A esfriar o tempo Olha ali como está o tempo Está vendo as nuvens Estão se aproximando já Estou com medo De pegar uma chuva E é isso então pessoal Estou fazendo esse vídeo Aqui caminhando com vocês Porque não estou tendo tempo Mesmo Agora eu vou voltar Um pouquinho Vou trabalhar um pouco Eu tenho um projeto Que eu estou tocando Um projeto Da empresa Então eu vou trabalhar Um pouquinho Para avançar aqui E vou ficando por aqui Se você gostou Se inscreve No canal Deixa teu comentário Eu não falo aqui só Especificamente de Portugal Mas vou falar também De Portugal Algumas coisas Mas O canal é mais Sobre tecnologia Sobre carreira Emprego Para você conseguir Trabalhar no exterior Hoje está muito mais fácil Tem várias oportunidades Vários empregos Para quem quer trabalhar No exterior Tem várias Várias oportunidades Valeu pessoal Um abraço